E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia. O meu nome já vai começar com o vídeo do Lusquinha, é onde ele fez o corte do cabelo Firefox. O nome do vídeo é Fiz o corte do cabelo Firefox. Lusquinha responde 10. Play! Assista até o final. Falei pra galera que tu tinha me chamado antes quando eu fiz o meu cabelo. A cabeça de manga chupada, né? Cara, virou com o M e acertou uma manga chupada. Virou no M e acertou uma manga chupada. E aí, mano, nós! Uh! Está começando mais um Lusquinha responde. Pergunta do Gabriel Silva. Te desafio a comer um sabonete. Que delícia. Mano, como é... É, com nojinho. Nojinho. Não, mano, é muito ruim, velho. Só mais uma mordida. Então, muito obrigado pelo canal aqui. Eu quero falar pra vocês. O moleque, a próxima pergunta é... Deixa o cabelo aqui. Caracol, porque você é tão lindo assim. Só metade dele assim, mano. Caramba, cara. Pergunta do Will. O que mais te enri é quando eu tô de boa na minha e minha mãe resolve me chamar. É, moleque. Agora eu vou assistir uns vídeos do Rezende pra ver o que tá acontecendo com o invasor. O que mais te enri é quando você está falando de não sei o que lá. Foi, mãe? Mãe? O que que foi? Oh! Ah, não, velho. Por que lá, mano? Você me chamou de roda, velho? A mãe chama, tem que ir, velho. A gente já está respondendo. Geralmente é o que? É um copo d'água, mano. Você responde ela. Geralmente é um copo d'água. Você pode ter certeza de alguma coisa, mano. Você vai ser obrigado a ir até ela, tá ligado? E muitas das vezes, mano, não é nada demais. Ah, não, é de saco, não é maluco, porque eu tô lá me chamando. Ah, não, velho, tem porra, porque eu tô lá me chamando. Não sei pra que eu tô lá me chamando. Ah, não, velho, como é que sai? Oi, mãe. O que que foi? É, você pode pegar um copo d'água pra mim, por favor? Nossa, mano, eu não sabia. É assim, velho. Aí pegar um pouco d'água pra te morar, não? Pera aí. O que que você falou, menino? Não, eu disse que eu vou pegar água pra senhora. Tá? Faz o desafio do Pula Pirata com Caracol. Rapaziada, é o seguinte, ó. A gente vai fazer o Pula Pirata. O Pula Pirata é Pirata. O Pula Pirata é Pirata. Ah, é bem pula. Mano, a gente vai fazer o Pirata pular. Quem fazer ele pular, mano, vai tomar um... Vai tomar uma... Tomar uma ratoereizada nos dedos. Ratoereizada. No parte do corpo. Ah, desgraça. Ai, tá, porra, eu tomei um susto. Ai, do... Eita, velho. Eita, velho. Eita, começa a me preocupar. Nossa, caralho, que susto. Já era. Ai. Nossa, mano, já era, vai ser eu mesmo, ó. É o último. Não, 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 não. Não, não, não. Puta, velho, eu não sei como é que eu posso ir. Amar? Pode tirar a mão. Pode tirar, vai. Ai. Agora só bota a mão embora. Tu tirou, agora não. Falhou. Não, 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 não. Não, 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 não. Desgraça. Dá o sushinho, tá ligado? Nem contigo. Ai. Caralho, que... Ó. Ui, ui, peraí, peraí. Ai. Parece que eu que o bichinho ia. Parece que o bichinho ia. Nossa. Que ódio. Vai, pô. Vai, né, tua mão, né? Acabou de falar, né, cara? Vai, tá, se eu botar assim, vai, pá. Vai, pegou, mano. Pegou sim, velho. Pegou sim, velho. Olha só. Último. Nossa, velho. Último round, galera. Que o bagulho é doido, bem, é uma pau. E, ó, a bola pra atravessar, velho. Tá quase tempo que eu assisto o vídeo do Zói, velho. Vou dar uma olhada depois. Ah, pode, pode. Você pergou, moleque. Caralho, mano. É doido, mano. É doido, mano. É doido, mano. É doido, mano. Doeu, doeu? Doeu, mano. Doeu o quê, velho? Cala a boca. Você já pulou de poli... Já pulou de poli... Você já brincou de polícia e ladrão? Mano, era uma das brincadeiras que mais acontecia na rua, tá ligado? Sabe o cara mais fora dessa brincadeira, mano? É que ninguém aceitava perder. Caralho, mentira, é isso, mano. Olha lá, mano, eu acertei. Agora vai dizer que não acertou. Não, não, não acertou, não. Nem vem com esse negócio, não. Olha, eu desviei aqui, ó. Eu desviei. De jeito assim, ó. Eu desviei. Mas não pegou nada, não. Não vim pegando nada. Não aceitou, não. Não aceitou nada, não. Oxi. Ai, ai, viu? Ô, mano, na moral, a imaginação é um negócio foda. É só com esses dois... Só com esse gestinho aqui, assim, ó. A galera já imaginava que era uma arma, né, mano? Hoje pesadão. Tá. Mas enfim, mano. Ó, ninguém aceitava perder a brincadeira, tá ligado? Isso acontecia tanto, mano, que a brincadeira começava de boinha, tá ligado? Todo mundo brincando aqui. Suado. Terminava na porrada, mano. E aí, deixou. O negócio era pesado. Ó, daqui eu não vou errar, não. Daqui eu não erro mesmo. Pá! Pá! Aí, mano, ó. Agora eu acertei, hein? Ih, que... Acertou o quê, meu? Acertou nada, não? Não, mano. Que eu acertei sim, mano. Pode parar com esse negócio aí, mano. Ó, na moral, deselegante isso aí, mano. Deselegante. É, meu amor. Eu falei que não acertou, meu amor. Eu tava ficando doido. É, o quê? Poxa, então vem aqui, então, meu amor. Pra me te quebrar na porrada. Vem, vem aqui. Vem, 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 pode vim. Vem. Eu vou te quebrar. Você só viu por causa de molequezinho ao seu redor, começando a gritar. Briga, 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 briga! Briga, 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 briga! Morre! E no final, mano, os caras saindo a porrada, cara. Tudo porque não sabia... É a gente com intimidade aqui, será? E aí, Lusquinho? Tu não vai fazer o cabelo do Firefox, não, meu irmão? Mano, ó, primeiro eu queria agradecer a todas as pessoas que deram um like no vídeo, tá ligado? Ó, não chegou a meta que nós pedimos aí de 300 mil likes, mas chegou perto, mano. E pra poder comemorar isso, mano, vamos fazer o seguinte. Bora fazer logo esse desafio, tá ligado? E vamos ver no que vai acontecer, mano. Vamos lá, galera. Vem com a gente. Não, transporte hoje. Eu estou com medo, cara. Agora não vai chorar mais, não. Agora já era. Nossa, eu sou uma péssima de ruim ser bem-vindo, hein? Porque a boca tá uma galera fazendo o Discord. Fazendo os aplicativos tudo. WhatsApp, Facebook. Olha, eu não sei como é que tá, entendeu? Fiz lá os cortes, faço nem ideia como é que tá. Acabei de pintar aqui, então a reação vai ser aqui agora. Tá, vamos lá, hein? Nossa, tá porra. Caralho, mano. Virei, mano, virei. Ó, galera, vamos dar um 360 graus. Pode ver como é que ficou tudo. Eu quero ver como é que ficou. Que escroto, mano. Ai, velho, que cabuloso. Caralho, que doideiro, mano. Porra, ficou mal, cara. Olha, agora eu sou um navegador oficial. Oficial. Galera, é o seguinte, ó. Se vocês gostaram desse cabelo, mano, ó. Vamos deixar muito like nesse vídeo. Porque, ó, pra poder fazer essa bagaceira e tudo aqui, mano, foi fácil, tá ligado? Então vamos deixar nesse vídeo 150 mil likes. Ó, porque, porra, mano. Esse cabelo Firefox pra vocês, mano. Então deixa muito like nesse vídeo, pode crer. Segue também nas redes sociais que vão estar aí na descrição, tá ligado? Pra nós trocarmos a ideia. Mano, foi muito estranho. É isso, rapaziada, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço pra vocês. Tamo junto, não tamo, rapaziada. É nóis. Bom, eu acharia mais da hora se eu tivesse mostrado o processo do corte também, né, mano. É isso aí, bem mais... Só ver o corte assim não dá graça. Não teria nada de sofrimento lá, cortando o trânsito todo. Ia ser mais da hora. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Ele é bem louco de fazer isso, mano. Eu não falei isso na minha cabeça. Ficava muito estranho, velho. Ficou muito estranho, velho. Bom, se você não conhece o canal do Busquinha, vai ter o link aqui na descrição. É só você clicar e ir lá. Aproveita e fala que foi pelo Assistindo, se você não conhecia. Se você já conhece, né, não precisa. Bom, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tamo junto, até a próxima e tchau!